Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Atos capítulo 16, versos 30 ao 31. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 ao 9. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Ter saúde, paz no lar, ter uma vida financeira abençoada, uma esposa, um marido e filhos abençoados, é desejo de Deus para nós, para que até mesmo possamos abençoar outras pessoas com bom testemunho de vida e com os recursos que o Senhor nos dá. Isso alegra o coração de Deus e faz com que outras pessoas conheçam a Cristo. Mas a convicção da vida eterna em nossos corações é a coisa mais importante em que devemos nos concentrar. Muitas das vezes, nos preocupamos em ter e conquistar coisas, mas nos esquecemos que tudo isso tem um prazo de validade aqui na Terra. Em Lucas capítulo 12, dos versos 16 ao 21, o Senhor Jesus conta uma parábola mostrando o quão importante é que a nossa vida espiritual esteja em ordem. Vamos ver? Então lhes contou esta parábola. A terra de certo o homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, bebe e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse. Insensato! Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nessa passagem, o Senhor usa a questão da ganância pelo dinheiro, pelo desejo de ter cada vez mais, que poderia roubar a salvação daquele homem. Mas em muitos de nós podem existir outras coisas que são impedimentos para entrar no reino do Deus Eterno. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, devemos sim cumprir com as nossas responsabilidades, ter sonhos e projetos, mas jamais deixar que qualquer coisa roube o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque Ele é a pessoa mais importante da nossa vida e a quem nos dará a salvação da nossa alma. Amém? Glória a Deus. Oremos. Ô Senhor, em nome de Jesus, a Ti toda a honra e toda a glória, muito obrigado por essa breve mensagem, Senhor. Nos perdoa, meu Pai, de nossos erros e transgressões e tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a termos uma vida espiritual abundante. Guarde os nossos corações em Cristo e não deixe que sejamos roubados pelo inimigo, pelas coisas desse mundo, Senhor. Pois sabemos que todas as coisas são passageiras, mas a Tua Palavra, assim como também o Teu Reino, são eternos, meu Deus. Em um dia, Senhor, ô glória a Deus, queremos estar aí contigo, num lugar que não existe dores, sofrimentos e injustiças, meu Pai, mas sim a paz absoluta na Tua presença, Senhor. Ô meu Pai, reveste-nos com as Tuas armaduras e nos dê discernimento para que possamos reconhecer aquilo que vem de Ti e aquilo que vem do inimigo, meu Deus. Inclina o nosso coração cada dia mais a Tua Palavra e renova a nossa fé em Tuas promessas, Senhor. Senhor, guia os nossos passos e graças Te damos, crendo na resposta dessa oração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meu querido irmão e minha querida irmã, se você gostou dessas palavras e também dessa oração, eu peço que você já deixe aí o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Sou Marcelo Oliveira, esse é o canal Guarda Instrução e Vive e vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.